Hehehe Hummm... eu não conheço eu acho a espada espada não sabe não tá bom o barulho nenhum desses altidos o álbum que desculpa galera que o som e ono Amém. 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 Eita. FF10. Final Fantasy X. Eeeeeee. HD Remaster. Poxa, podia ser um remake, mas... Remaster teria de gosto também. Nunca joguei Final Fantasy X, eu acho. Nunca me lembro. E tamo de gosto. New Game. Uuuuh. Standard. Sei lá, normal. É, não tá outra coisa. Hum... Ah, arranjos, arranjos, uma gás. Vai tocar de novo. Vai tocar de novo não. Por favor. Ah não, vai tocar de novo. Caralho. Bora lá né. Não dá pra avançar. Ok. Deiro. É... Deiro deiro. Deiro deiro. Diro deiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. vai estar tarde Ei, deixa de ir Eita Tchau, tchau. 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 Corre, 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 corre... O cara parou o tempo, véi. O cara parou o tempo, véi. O quê? Não grite. Eita... Eita... O que é isso? Isso vai dar uma bosta. Ei, espera! Esse cara corre demais. Ele é flash. Ei, não aqui! Aqui! Olha! O que chamamos de Sin? É o pecado! Sin? Sin, o Megami tem que sair. Vamos lá hoje. É isso aí. Ei, outro cara. Não. Take his hand. Get out of his pocket. That was awful. It's probably caught the face of him. A gift from Jack to me. My old man? I think it's from Jack to me now. Ta-da. I hope you know how to use it. Também, né? Ok. It's a good thing. Ok, so let's go. These ones don't matter. We cut through. Ok. Back to me. I don't know how to use it. Back to me. Auron. Auron. Back to me. 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 They have guys. Back to me. Back to me. Back to me. When of the damage to me, É um... Mano... Os caras aqui não tinham as cidades, ali é lindo, né? Mano, os caras não tinham as cidades... Eita, cara velho, ficou lindo. Eita, cara velho... 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 Eita, cara... Eita, cara velho... Eu vou pegar aí, cara... Só que tava que daqui vai atender, então... Eita, cara velho... Eita, cara velho... Eita, cara velho... Eita... Que ajuda a te ajudar... Eita, cara velho... Eita... Eu vou morrer! Bem... Novato! Eu vou morrer! Vamos! Eu vou morrer! Oh, daqui a pouco tem pouca rinda. Corre, corre, corre. Não, pode não dar pra me rir ainda. Não, cara. Não, não, não. Se eu ver que é um rio, se eu ver que é um rio. O que é que eu vou usar isso aqui? O que você está rindo, velho? Lauren, vamos sair daqui! Nós não esperamos. Huh? Give me a break, man! Acho que não. Acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Isso pode ser ruim. Isso! Fale-se! O que? Confie-me, você vai ver. Fale-se! Não! Olha só o T1! Olha só o T1! Olha só o T1 agora! Agora o T1! Vamos! Vai, vai! Vamos! 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 Ah, 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 ah. Ah! Não vou se cuidar. Não vou se cuidar. Não vou se cuidar. Você está seguro? Isso é isso. Isso é sua história. Isso é sua história. Você está com uma espécie de vida. Você está com uma espécie de vida. A espécie de vida. A espécie de vida. A espécie de vida. Ei! Ei, não é? Meu velho! Aqui está o Auron. Não, não é o Auron. É o Jets. Jets. Eu pensei sobre muitas coisas. Como... Onde eu estava. O que eu me engano. Eu comecei a sentir... Lightheaded. E depois... Sleeposo. Eu acho que eu tinha um sonho. Um sonho de estar alone. Eu queria alguém... perto de mim. Então, eu não tinha que sentir sozinha. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ninguém lá? Ninguém lá? Oren! Ei! Ei, velho, o sol tá brilhando, velho. Violet Skies e o nome é Desmins. E é bad, é bad. Eu sempre pedi. Mas tô nadando, sei nadar. Eu sei nadar. O menino que sabe nadar. Tchau, velho. Destrução massa. Só sei nadar. Com o custo da reis. É bom! Violet Skies, you know what this meant. Estava grande, velho. É um templo. Não sei, velho! O que que é isso? Travesseiros, férias, level 1, stories, records, travels, and full of stories. Que legal! Salvar o jogo. Salvar o jogo. Deveja salvar? Sim! Salvando, salvando. Salvei o jogo. Oh yeah. Salvei o jogo. Ah, vai pra baixo. Calma. Não, véi. Oxi. Tá bom. Ah, pra cá. Isso tá louco, véi. Não dá pra cair. Esses jogos. Que não dá pra cair. Eu sei que eu caminho sem nada, mas... O coração é tudo, véi. Baú. Peguei um Rhypojo. Vai ser útil pra caralho. Não dá pra dar o dodge, bro. Não. Não dá pra cair. Ah... Não dá pra cair. Não dá pra cá. Não dá pra cair. Cair. Eu sei que você tem um Rhypojo. Não dá pra cair. Não dá pra cair. Agora é o que eu tenho. Porque eu tenho. O Dark Souls já está morto. Está foda da baixa pra ver com uma arma. Não é feita. Pode derrotar... Eu não sou a arma. Não tem nada, eu não posso. Isso não é uma espada, eu vou ser uma peixeira. Mata esse cara! Ele é ruim que você teve que vir. Fala! E o seu é um puxão, tá bom, com a barrilha vazia, ele é caça princesa, ele é caçada princesa, E ele dá A caralho, ele chega emAllem, ele chega em uma Uruguina nas uma aula, calma, vou resgater remplir, A primeira coisa que eu acho é que é esse. Eu acho que não é que eu tô aqui. Ok. 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 Será? Eu tinha feito isso fora da panela do frio e fora do frio. Eu pensei que eu ia morrer nesta lugar. Não dá pra girar a câmera. Muito bom, já começa assim o jogo. Fazendo barulho no chão. O chão é quebrado. Não troca ele não. Não, não está. O chão é forte assim, velho. Cadê o Hulk? Falta. Coelho. Precisa... Fire! Precisa salvar o Hulk. Não! Não... Sim... Nele de salvar o jogo. Tem o filho aqui. Examinado... Uh! Restos de uma fogueira. É, os restos de uma fogueira. É, os restos de uma fogueira, né? Referente no Tinder, de que o de Star and the Fire tá bom. Você pode fazer o fogo se você usar o aplicativo do Tinder. É, o Tinder é muito útil nessas horas. Chamar as menininhas. Examinado. Peguei um buquê. Aí, vai pro Tinder. Tá bom. Vai pro quê? Gente, ó. Baú. Outra raio, poxa. Tô pintando raio. Tô pintando raio. Porque eu preciso ficar rápido. Trouxe minha cabeça. Olha só. Tô pintando raio. Mas... Tô pintando raio. Uuuuh, uma poção de X Porque a fera for essas ideias Aí tem, aí despoja Opa Esse porta abre, mas o outro não abre Examine Muito conveniente, eu não acho Que conveniente essa preda Vamos ver se eu for Esse look é Fogo Futuro Já seguiu Mais um sempre O jogo A coragem É um sempre Que poder de fogo Ih, tem alguém Viu olhando Aqui é o Batman Cadê o Homem Relógio Cadê o Watchman Eu preciso comida Isso é muito limado O que você quer? It was a bad call Your team lost Because of you You came to say that It's been Ten years I thought you'd be crying Flashback Flashbacks 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 Aqui Hey, wait Wait Don't go out on me Just hold on I'll get more wood Hey Dê-me um descanso! Oooo! Ooooo Oh! Oooo! Boa! Boa! Você está no meu lado? Legal! Boa! Olha o que sim, né? Grenades! Boa! Steel Grenades! Boa! Boa! E aí E aí E aí Morreu! Eu o pei, eu acho! Eita, foca na bunda da mulher! Levanta! Olha o vento da máscara! Não sei quem você é, mano... Ah, tá na abertura, mas não sei o nome dela. Isso foi perto! Eita! Ei, deixa eu ir! O que? Eu não falo essa língua, cara! Eu não falo essa língua, cara... Eu também não falo essa língua... Eu sou fascista, né? Espitty! Sódate! Não te aguento! O que? Eu desmaii! Tudo ia espanar... Sério mesmo. Sério... É mesmo O que é isso? O que é isso? Ei, isso sobra! Não fale sua língua, cara! Não fale sua língua, cara! Não fale sua língua, cara! Ok, né? Sim Ok, tudo bem Tu... é um cabelo? Eu disse que não entendo FED Ele disse que você poderia ficar se você se torna útil Você... Você me entende? Tudo bem, eu vou trabalhar! Vou salvar! Acho que tá bom pro episódio 1 É... Acho que eu vou acabar aqui, episódio 1 Galera, aqui acaba o episódio 1 Voltamos no próximo episódio De Final Fantasy X pra saber Por que eu não consigo entender esses caras falando 1 2 2 3 4 5 6 7